Oi, vida amada, ai, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, porque eu tô fazendo um mundo novo nesse vídeo, eu não tô no mundo que eu boto o mundo do vídeo, é porque eu quero fazer uma coisa pra vocês, uma coisa diferente nesse episódio. Tá bem? É o seguinte, eu vou, é, eu vou, eu tenho uma sede anotada no meu caderno, que é de uma vila, não é muito grande, mas é uma sede de uma vila, então eu vou botar o nome de, assim. Viva la vida, é um nome bem engraçado, então eu vou botar aqui, assim, um permite chart, aqui, é, 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 vai estar na descrição do vídeo, mas vocês também podem olhar aqui o que eu estou anotando. Vai demorar um pouquinho, porque eu sei, eu sei que gosto de ficar, de anotar essa sede, mas eu ainda não decorei, tá bem? Pronto, já anotei, concluído, deixa eu ver, tá tudo certo? Tá, vamos ver, ó, é, é, mesmo ser da mesma sede, não quer dizer que vai ter as mesmas pessoas, entendeu? Vai, 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 vai espanar pessoas diferentes, pessoas, 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 diferentes. Vai demorar um pouquinho, não sei porquê, vai, 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 viva la vida, alô. Agora foi, é, menino, dois carneiros, é, eu gostaria de ir dormindo, não, 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 não. Vamos, 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 pronto, acabei. a minha skin fica meio grana. Como essa casa tá? Eu sempre pego um bloco de grama pra botar assim nessa coisa. Não vou botar de noite porque daí fica mais fácil saber as pessoas. Ó, tem esse cara, tem o Armando. Gente, o Armando. O que é isso? Que broma estranho. Então, tem aqui, tem essa mulher, tem, eita, tem o cara, tem a mulher, tem, e tem o último que é do, a casa do sacerdote. Ó, gente, essa, eu preciso fazer isso. É pela lei do juízo. Nossa, cara, não. Ô, não sou daqui não, vai embora. Ô, não tava com a impressão aqui. Ô, eles ficam vendo a porta de cogumão. É isso? Não sei não. Meu, hein? Vou jogar fora. Vamos, ok. Ô, aquele cara ali não gosta de mim não. Deixa eu ver. Irritável não. O que eu gosto mais é saideiro porque os caras são bonzinhos quando são saideiros. Hum... Hum... Saideiro, cara. Ah, tem... Ah, deixa eu... Aí, deixa eu... Ô, gente! Ô, eu vou adotar um hamster. É sério. É muito fofo. Ah, mas hamster não faz... Eita! Ê! Ô! Ainda tá gravando? Espero que esteja. Tá bem. Ah, é, eu sempre tenho que tampar o buraco porque senão pode morrer a gente afogar daí. E eu perco pessoas da vila. Ok? Da vila... Dessa vila. Ó, tem o cara... esse cara careca. Ô, você merece ser jovem homem. Você merece. Sua vida ainda tem muito... muito pra ver. Hum... Mas ainda tem que ter um sacerdote na vila porque o que acontece se não tiver um sacerdote na vila? O sacerdote dá pra ter um filho arranjado uns caras lá e dá pra separar essas pessoas, tipo... Elas brigaram! Não querem mais ser casadas! Aí a gente vem... Eita! Eita! Opa! Apertei o botão errado. Tem o divorciar casal. Aqui. Olha só. Mas não é o casal da... Da... Do jogador. É o casal das... Dessas pessoas mesmo. Tá, vamos... Deixa eu ver qual... Qual cara aqui... Nossa, o sacerdote é tudo feio. Ó, o cara tem... Gente, parece o cara criança. É sério? Gente, olha... Olha aqui. É negro! É negro! Gente, o cara pintou rosto. O cara... O cara se empenta, gente. Se ele se mostra é demais também. Eu vou te dar umas roupas. Uma roupa bonita. Ó, eu vou te dar... Peraí, combate. Não vou tirar assim. Não vou tirar assim. Você merece um... Isso. Isso. O sapato você tem? Você tem cabelo? Você não é careca. Ih, eu podia dar um capacete pro cara. Já era. Já era. Vou embora. Melissa. Belo nome. Adorei. Ah, mais, hein? Viu? Se você der de armadura, é só você. Aí, eles vestem e não falam obrigado. Obrigada. Né? Vou embora. Ih! Ixi, gente. Fiz besteira. Besteira, gente. Tá bem. Hum... Hum... A gente pode começar fazendo uma casa bem daqui. Né? Uma casa. Vamos... Oh! Eu não gostei. Não. Eu não botei isso. Oh! O jogo tá louco. Será? Tá bem? O jogo tá doido. Não faz... Não tem nada bem. Tá, eu acho que eu posso ter... Eu posso ocupar uma casa aqui da vila e não fazer... Eu... Aí eu... Eu aumento a casa, gente. Não... Eu sei. Mas será que não? Eu não vou querer. Tá, eu vou fazer a minha casa mesmo. Mas vai demorar. Eu não quero. Tá, eu vou precisar pra fazer aquele negócio. Eu vou fazer... Isso... 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 Porta... E... Isso... Daqui... Provavelmente não vai dar tempo. Porque... Eu acho que demorou muito... Um... Um... Um bom tempo. É... Fazer as coisas do jogo. É... Fazendo... E botando... E botando... Algumas coisas. Certo. É... Você é o... Levante. 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 Ao... Banante. Homem... Sai da minha nova casa. Eu vou fazer... É... É... Isso... É... Cada vez... Passando na porta... Para de seguir você... O cara... Aqui... O clevante. O nome é estranho, hein? Nem pensar... Minha... Fia amada. O ladro. O que que é isso? Ou... Vou deixar ela presa. Comer. Ah... Deixa eu ver... Eu tô tampando pra nenhum... Ninguém entrar aqui. Porque senão eu posso... Vai ter... Se querer... Eles podem atrapalhar. Você vai atrapalhar também, viu? Ou... Ou... Sua... 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 Vaca. Não. Você não é uma vaca. Parece que cortou uma vaca ao meio... E os ospedes dela só pra fazer... Opa! Gente... Eu tô chorando. Eu tô quase chorando. Tá meio pinguinho. Tá com um pouco de pingo. Porque... A mulher é uma monstra! Não... O... Oh! Oh! Sai pra lá o... Ou o... O senhor aí! Quem... O que eu cliquei? Não sei. Ou eu vou quebrar por cima. Quebrar por cima. Daí eu... Não... Ligo... Não ligo. A casa ainda não é minha. Sai pra lá, né? Tá bem, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou quebrar aqui. Porque aqui eu tô pensando em fazer a cozinha. Isso. Do mesmo jeito essa mulher vai entrar na minha casa. Essa moça matou a vaca. Uma vaca de roupa. Sua. Seu pum. Aí tá na idade da moça. Chamei ela de pum. Mas as peles são fedorentas mesmo. Não é minha culpa. Ela matou a vaca pra fazer uma roupa fedorenta. Gente, eu tô com arrepio. De verdade, sério. Ai. Que arrepio. Ai. Ai, isso é ruim. Ai. Mãe, eu vou parar de sofrer, né? Tá. O tempo está acabando. Vamos fazer mais rápido, gente. É isso. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Aí a gente aumenta aqui. Vai. Aham. Aham. Se não der tempo, eu volto no próximo episódio, tá bem? Mas se vocês querem que eu continue nesse mundo até eu fazer pelo menos algumas coisas, botem aí nos comentários. É porque vocês não devem fazer alguma coisa de ruim. Ai, eu não sei o que eu vou falar. Aham. Aham. Olha, entra e sai. Oh, que que é isso, homem? Ah, e pra lembrar, eu botei um novo mod aqui. Não é uma creatures. É esse. Ele adiciona várias comidas. Aqui, várias comidas mágicas. Magic apples, juice. Tupeteu. Magic ice cream. Cadê o bolo mágico? Aqui, magic cake. Então, vamos lá, continuar. Blindar. Blindar. Vamos blindar aqui, ó. Oh, oh, oh. O cara não quer brindar. Oh, oh, oh. Não tô brindando com ninguém. Ô, gente, eu tô doida. De dar uma força aí. Dizendo, se vocês querem que eu continue fazendo nesse mundo só por um tempo. Nós não podemos deixar aquele outro mundo lá. Fui excluído. Ah, tadinho. Ah, tadinho. Mas deixa pra lá. Oi, sou malvado, hein. Oh, oh. 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 Show. O meu tempo tá acabando. Então eu tenho que encerrar o vídeo. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Ah, já. Tô doida. Tô doida. Ah, já. O que que eu posso botar aqui? Ah, é. E eu boto aqui em cima. Gente, me diz. Eu sou boa de construção. Me diz. Me diz aí. Porque se você não dizer, eu vou ficar assim. Ah, é sério. Eu posso ficar assim. De verdade. Eu sou uma fofura. Eu sei. Mas eu posso ficar assim. Realmente. Tem gente que sabe. Tem gente que não sabe. É um vídeo, né, gente. Opa. Eu tô muito pra baixo aqui. Pera aí. Oh. Ai, eu já fiquei muito. Eu tô meio cansada aqui. Por isso, eu acho que é por isso que eu tava meio pra baixo. Sabe por quê? Eu. Eu. Ninguém sabe. Algumas pessoas sabem. Mas. Eu faço equitação. E é por isso. Que eu. Tô mó cansada. Gente. Sério. Eu tô enchendo. Meus caras ficam perguntando coisa. Porque. Tô passando. Eu vi que você cresceu coisa, mulher. Eu vi, mulher. Olha. Eles passam a crescer coisa. E não dá pra bater neles. Ah. Olha aí que vem esse cogumelo. Legal. Tá. Vamos continuar a minha casa. O tempo tá acabando. Rápido demais. Eu acabei de perceber que eu não comi sobremesa. Ai. Eu vou pedir sobremesa pra mamãe. E é sobremesa que eu sempre pensei quando a gente compra o chantilly. É a sobremesa do chantilly. Não é um chantilly no puro, né? É óbvio que não. Mas como eu, hoje é sábado, eu tenho, eu tive a grande ideia. Porque eu só posso comer muita por, algumas colocarias no sábado. Mas em aniversário eu posso comer à vontade, né? Não posso comer, não posso exagerar. O tempo tá acabando, gente. Eu só vou entrar na casa linda. Pra mostrar, pra mostrar pra tampar aqui. Ó, só faltam quatro bolas. Gente, as bolinhas aqui do meu timer. Significam... Ai, que susto. Significam o meu tempo. Aí, quando eu tapar, eu tenho que encerrar o vídeo. Então, bye bye. Vou chamar o meu pai. Ah, ah, é. Que vai ser o meu quarto de primeiro. O meu... Um quarto primeiro. E... Hum... Eu vou buscar uma cama. Aquele bye bye. Vou chamar o meu pai. Vai funcionar. Só tem uma bolinha sobrando. Já vou preparar aqui. Tô esperando. Acabou, galera. Eu vou dar um bye bye. Eu vou chamar o meu pai. Oh, oh, oh. Viu que tá gritando? Eita. Uou. Bye bye. Eu vou chamar o meu pai. Papai, acabou. Ai, eu ia esquecer de... Não gostei. Ok, vai lá. Conte-se. Não, não. 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 Tchau, tchau.